Pessoal, a eleição para a presidência da Câmara ontem mostrou a ofensiva de Bolsonaro e a sua articulação com o Centrão e com parte da direita liberal para se manter forte no governo. O seu candidato, Arthur Lira, ganhou com 302 votos dos 513 deputados que tem na casa. E logo após se eleger, Arthur Lira deu o seu primeiro golpe, tirar a oposição da mesa. Ou seja, não deixar com que o bloco composto por partidos de oposição e também de parte da direita liberal ocupasse os cargos da mesa diretora a que tem direito. A mesa diretora tem 10 cargos além da presidência. Quatro desses seriam ocupados pelo bloco que nós formamos, inclusive a secretaria-geral, um dos cargos mais importantes da casa e que caberia ao PT. Isso daria pelo menos um mínimo de equilíbrio na direção da Câmara dos Deputados. Mas Arthur Lira, num ato, desconheceu a formação do bloco e disse que ele não podia ocupar os cargos da mesa porque ele foi registrado fora do horário regimental. Eu primeiro quero esclarecer isso para vocês porque, de fato, esse argumento de Arthur Lira, embora tenha base no sistema, não tem base na Constituição e muito menos no regimento. O que aconteceu? No dia 28 de janeiro, nós do Partido das Trabalhadores, no Infoleg, no sistema interno da casa, assinamos um ofício dirigido à presidência da casa falando que queríamos compor o bloco. E assim fizeram também os outros partidos. Nós fizemos isso no dia 28 e foi marcado com esses partidos do bloco para, no dia 1º, se reunirem e fazerem o protocolo junto desses ofícios no sistema para registrar o bloco. E isso foi feito um pouco antes do meio-dia, quando venci o prazo. Foi uma decisão dos líderes encaminhar assim. E no momento de registro, não sei se por sobrecarga do sistema ou o que aconteceu, o fato é que o sistema travou e atrasou em alguns minutos o registro do bloco. E esses minutos agora estão sendo alegados por Arthur Lira para desconhecer o direito do bloco de fazer as suas indicações à mesa. Ora, era público notório que esse bloco se formaria, foi colocado no sistema o ofício antes do protocolo, dizendo que a nossa bancada e outras bancadas queriam formar o bloco, aí o sistema trava e Arthur Lira dá um golpe. Nós não podemos deixar isso acontecer. Não é só uma questão de sistema ou meramente de regimento interno da casa, é uma questão da constituição. Ou seja, as minorias têm que ter direitos e têm que ser representadas exatamente pela proporcionalidade que têm. É por isso que nós vamos brigar no Supremo. E aí nós já estamos vendo como começa a gestão de Arthur Lira. Uma gestão que vai ser autoritária, seguindo os passos de Bolsonaro. Então, gente, essa semana nós vamos ter essa briga interna aqui. Vamos ter a briga no Judiciário. E vamos à luta para que a gente ocupe a nossa posição na Câmara dos Deputados. E, inclusive, dando um pouco mais de equilíbrio nos destinos da casa. Agora, o que eu quero dizer para vocês é que a luta mais importante, política, continua sendo o impeachment. E quero que vocês não desanimem, porque o fato do Bolsonaro ter ganho a presidência da casa não quer dizer que ele vai conservar toda essa base para salvá-lo de um impeachment. O que nós precisamos é levantar mais a voz e ir para cima, principalmente nas ações com a sociedade civil, para mobilizar. Nós já temos diversos setores da sociedade que querem o impeachment. E temos que engrossar esse caldo. As manifestações que nós tivemos no final de semana agora foram grandes. E para o próximo sábado, nós temos uma convocação geral para fazer o dia da solidariedade. Ir para os bairros, ir para as periferias, levar alimentos, levar outros gêneros para doação, falar com as pessoas e lutar pela renda emergencial. Então, gente, nós temos que ir fazer a pressão. Imobilizar a população e a opinião pública. Se é verdade que Bolsonaro teve 302 votos no seu candidato, também é verdade que tem um pouco mais de 200 que não votaram nele. Então, a Câmara também é um ambiente de disputa e pressão. E tenho certeza que a forma como ele está conduzindo o governo, o que ele está propondo para o Brasil, aliás, não propondo, vai levar cada vez mais à corrosão da sua base popular. Por isso, nós precisamos alertar o povo. Então, não vamos desanimar, não. Realmente, é uma situação que vai nos dar mais dificuldade aqui no Congresso. Vamos ter que lutar mais, vamos ter que enfrentar mais. Mas com a pressão popular e com a organização do povo, eu tenho certeza que nós vamos conseguir. Então, não vamos desviar. A luta política principal é o impeachment. Tem que tirar Bolsonaro para que ele não continue destruindo o Brasil. E ao lado disso, agora, de maneira muito imediata, pressionar o Congresso Nacional para que a gente vote a renda emergencial para tirar o povo da miséria, da dureza, da falta de condições dignas de vida e também recursos para a saúde, para garantir a vacina para todos. É isso, pessoal. Acompanhe aqui os nossos movimentos. Nós vamos informando vocês. E não desanimem, não. Nós temos muita luta para fazer pela frente. Só estamos começando. Nunca achamos que seria fácil, mas nós vamos em frente. Grande abraço para vocês. Boa semana. 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 Boa semana.